Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Eu sou o Pedrinho, aqui do canal Fida de Leleca Animation, e juntos vamos jogar mais uma vez este jogo aqui, o My Talking Tom in Friends, e os amigos! Então já deixa aí o seu super like aí pra gente, se inscreve no canal quem não é inscrito, e bora lá começar! Vamos lá, pessoal! Coitadinho aqui do cachorrinho! Ele precisa de remédios! Vamos colocar ele aqui, então! Opa! Tá meio até todo! Vamos colocar ele aqui! Qual remédio será que ele vai precisar, gente? Será que é esse? Não, acho que não é esse! É esse, é esse sim! Ai, coitado! Nossa! Ui! Caramba, pessoal! Oba! Mas ele ficou legal! Que bom! Então vamos lá pro próximo! Quem está precisando da nossa ajuda? A Anjela! A Anjela vai colher aqui frutinhas, esse aqui também precisa colher aqui, e eu acho que vai chover, hein, pessoal? Vamos colher aqui o que a gente plantou, tomates, cenouras, e agora vamos plantar mais sementes! Oba! Haha! Vamos pegar aqui mais sementes, viva! Colocando tudo aqui, vamos plantar várias sementinhas, espero que nasça alguma coisa gostosa aqui, né? Oba! E eu acho também, pessoal, que o nosso ônibus está cheio! Vamos lá ver o que a gente vai ganhar nesse jogo? Oba! Então vamos lá! Vamos colher dele aqui, então, as estrelinhas da Anjela também! Oba! Ih, ele está doente! Não, calma, vamos dar um remédio para ele, né? Melhor! Será que é esse aqui? Não! Esse aqui? Não! Esse! Esse! Opa! Levou um pique no bumbum, Marta! Tudo bem! Ainda bem que é só de brincadeirinha, né, pessoal? Vamos lá! Vamos todo mundo pro ônibus, então, pessoal! Vamos lá! Boa! Podemos ir duas vezes! Eba! Legal! Ó, a gente vai primeiro! Vamos no parquinho? Então, vamos no parquinho! Oba! Vamos lá! Vamos pegar aqui essa secola. Oba! Ganhou o remédio que a gente precisava! Vamos pegar esse outro aqui. Olha! Guarda-roupa verde! Podemos trocar o nosso guarda-roupa! Vamos ver o próximo! Temos moedas, né? A gente sempre ganha moedas. Vamos pegar esse aqui. Opa! Sementinhas! Estávamos precisando ir mais uma aqui. Opa! Sabonete! Haha! Legal! Vamos experimentar aí esse guarda-roupa verde? Então, vamos lá! Olha que legal, hein? Ele era assim, ó! Era roxo e agora a gente tem o verde. Vamos deixar ele no novo, né, pessoal? Isso! Vamos lá, então! Vamos dar ok! Haha! Legal! Vamos pegar as estrelinhas aqui da coelhinha e tirar ela da chuva, né? E aqui o cachorrinho também estava aqui parado. Haha! Boa! Ixi! Coitada! Ela ficou na chuva. Olha só que dá, pessoal! Não pode, né, brincar na chuva, senão fica dodói. Vamos ver o que ela vai precisar. Ai! Também de um pique no bumbum. Hahaha! Muito bom! Viva! Vamos, então! Esse aqui está comprido. Pessoal, olha o que aconteceu com o gatinho. Está assustado. Haha! Vamos mais uma vez no ônibus. Acho que dá para a gente ir mais uma vez. Vamos lá! Isso mesmo! Vamos lá! Simbora! E qual a gente vai? Vamos na loja de futebol agora. Vamos lá! Haha! De esportes. Acho que é uma loja de esportes, né, pessoal? Isso é verdade. Oh! A gente ganha coisas de esporte. Ganhamos uma bola de futebol. Esse aqui. Olha que legal! Uma cesta de basquete. Haha! Legal! Vamos ver esse aqui em moedas. Isso é muito bom. O que mais? Mais sementes? Bom, eu vou deixar passar esse e vou pegar o próximo vermelho. Ah, legal! Mais um para remédio. Eba! Olha quanta coisa legal! Como é que será que a gente joga essa cesta de basquete? Tomara que alguém queira jogar, né? Para a gente testar. Vamos deixar aqui, então, ela vendo o microscópico. Aqui o cachorrinho quer ir ali na areia. Vamos levar ele ali, deixar ele aqui brincando. Muito bom! Cadê será a nossa cesta de basquete, gente? Vamos ver, vamos ver. O Talquiton quer cantar. Ela vai cozinhar. Vamos colocar ela aqui para cozinhar. Ai, desculpa, Angela! Nossa! Desculpa! Ele quer falar com o Talquiton. Não deixaram esconder? Ih, eles ficaram bem aí na parede. Hahaha! Eles ficaram conversando. Olha, o Talquiton está brabo, hein? Nossa! O que será que eles estão conversando, gente? Opa! Tá, desculpa! Peguei você de novo. Olha aí! Ele fica brabo, né? Ele fala... Não, 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 não. Bom, tudo bem. Vamos pegar, então, a cesta de basquete. Vamos ver como que ela funciona? Vamos lá! Aqui a nossa cesta de basquete. Que legal! Vamos ver quem que vai jogar. Oh! Deu um bilhetinho para ele. Que legal! Gostei! Olha lá, o que que eles vão fazer? Ah! O que aconteceu? Deu choque nele? Esse aqui quer jogar com a bola. Vamos colocar ele aqui com a bola, né? Jogando. Será que eles jogam juntos? Jogam! Jogam juntos! Que legal! Não, mas eu quero ver como que é para jogar lá. Um basquete. Vamos pegar um deles aqui? Vamos pegar ela aqui, peraí. Isso! Vamos ver como que é o jogo do basquete, pessoal. Vamos ver. Ixi, eu duro que está uma chuva. Vamos jogar? Vamos lá! Olha que legal! A gente pode arremessar! Ah não, gente! Que legal! Jogo de basquete. Opa! Ih, errei. Vamos ver mais um. Boa! Legal demais esse jogo também de basquete, pessoal! Nossa, esse jogo é incrível! Tem muitos jogos para a gente jogar, né? Ah, gente... Nossa, está difícil fazer essa cesta aqui, hein? Isso! Oba! Agora sim! Ah! Vamos lá! E o que será que são esses aqui que a gente tem? Ah, aumentou! Ah! Aumentou a cesta! Nossa, que difícil! Quando vem aqui para o lado... Oba! Conseguimos! Ah! Quando vem aqui para o lado fica muito difícil. Nossa! Aê! E esse outro aqui de cima? O que será que é? Ele fica se mexendo? Nossa! E a gente vai ter que jogar com ele se mexendo? Olha! Difícil, hein, pessoal? Aê! Uma conseguimos! Tudo bem! Vamos deixar parar! Para! Para! Esse aqui o que que é? Nossa! É um ventilador? Ele leva a bola lá certinho, será? Não! Ele atrapalha a bola! Muito bom! Muito legal esse jogo, pessoal! Nossa! Está difícil de marcar a cesta! Assim com esse ventilador aí! Está bom! Está bom! Então, gostei desse jogo do basquete! Muito legal, pessoal! Gostei demais! Olha só! Ela está jogando ali com tudo! Muito fera! Legal! Vamos ver aqui! Olha que ele lá fez uma cesta de... Vamos colher aqui para a gente, hein? Ele fez um cachorro quente! Olha só que legal o cachorro quente que ele construiu! Boa! A coelhinha está com fome, né? Ela praticou muito esporte! Vamos dar comida aqui para lá! Oba! Temos metilo! Temos cebola! O que mais nós temos? Vamos ir para cá! Temos sorvete! Oba! O que mais? Pimenta? Não! Está satisfeita! Está satisfeita, pessoal! Muito bom! Vamos escolher aqui! Será que no nosso quadro a gente ganhou uma estrelinha? Vamos ver! Oba! Acho que ganhamos duas! Vamos ver o que a gente ganhou! Moedas! Para ir no ônibus! E mais um jogo! Oba! Muito legal! Haha! Gostei! O que mais? Temos ganhamos mais uma sacola! Vamos ver o que a gente tem aqui! Moedas! Ônibus! E uma bola de futebol! Haha! Legal! Boa! Vamos ver se o nosso ônibus está preenchido! Vamos lá! Oh! Está sim! Vamos lá mais uma vez no nosso ônibus! Oba! Vamos lá, pessoal! Ih! O cachorrinho foi todo sujo! Ele precisava tomar banho! Vamos no restaurante aqui, nessa parte! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar todas agora da cor vermelha! Vamos ver! Opa! Ganhamos remédio! Ganhamos moedas! Vamos ver a próxima vermelha! Atenção, pessoal! Eu só vou pegar sacolas vermelhas! Vamos ver! Aqui! Está chegando! Está chegando uma vermelha! Vamos ver! Mais moedas! Ixi! Vamos ver a próxima! Essa aqui! As sementinhas! E vamos ver a próxima vermelha! Essa aqui! Oba! Ganhamos pizza! Muito bom! Haha! Legal! Vamos dar banho aqui no cachorrinho! Que tal a gente dar banho em todo mundo? Vamos lá, pessoal? Vamos levar a coelhinha também para tomar banho! Vamos levar a Ângela para tomar banho! Ah! Só vai um na hora do banho? Deixa eu ver! Não! A Ângela também! Ah! Não pode! Só vai dois! Ah! Que pena! Achei que ele dava mais! Haha! Para tomar banho e todo mundo junto! Olha! Ganhamos muitas pizzas, hein? Puxa! Ai! Vamos ver o que mais aqui! Vamos dar um mirtilo para ela! Haha! Muito bom! Será que ela está satisfeita? Tá? Quer uma pimenta? Quer uma pimenta? Nossa! Ela quis uma pimenta! Ixi! Agora! Nossa! Saiu voando! Quer mais ou não? Não? Tá bom! Está satisfeita! Muito bem! Vamos deixar ela aqui conversando então com a coelhinha! E vamos colocar eles todos para dormir, pessoal? Vamos? Oba! Então vamos lá! Vamos achar eles aqui! Vamos colocar eles aqui para dormir! Vamos lá! Vamos deixar todo mundo aqui no sofá! Isso! O coelhinho e o gatinho também! O Tom! Cadê todo mundo? O cachorrinho! Vamos deixar ele aqui! E vamos pegar aqui o outro cachorrinho! Ih! Está faltando só a Ângela, né pessoal? Cadê a Ângela? A Ângela e a coelhinha! Faltam as duas! Haha! Vamos deixar aqui a coelhinha e a Ângela! Cadê? Vem Ângela! Vamos lá junto! Está com a carinha triste! Vamos colocar você aqui! Aê pessoal! Muito bom! Opa! Desculpa! Então foi isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostou já deixa o seu super like para a gente! Se inscreve no canal quem não é inscrito! E a gente se encontra no próximo jogo! Valeu pessoal! Tchau, tchau!